Cachoeirinha pessoal, Pernambuco, BR-423, 10 horas e 1 minuto, 5 de março de 2024, parei aí pra fazer a meia hora de parada, próximo aí pra frente já chega na BR-232, São Caetano. É obrigatório por lei pessoal, não tem onde correr, eu comecei a andar 5 horas da manhã, quer dizer que a 10 horas agora eu tinha pra andar até 10 horas, só como eu parei um pouco antes, como eu parei um pouco antes, 9 e meia, então tô saindo agora 10 horas, fiz meia hora do mesmo jeito, ou você roda 4 horas e faz 20 minutos, ou você roda 5 horas e faz meia hora a parte parada, e assim por diante pessoal. Ó pessoal, pagando de gatão e a Gisele na outra moto lá, ó, capacete e nada. Aqui ralar a gaiada no asfalto, aí fica aí lamentando. Ó o milho verde sapecando no fogo ali pessoal. Ó a mulher com a criancinha sem capacete. Ei dona Maria! Ó a mulher com a criancinha sem capacete. A CIDADE NO BRASIL 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 Bem calor, pessoal Ontem à noite em Paulo Afonso estava 27 graus 27 graus, pessoal Deixa eu lembrar, depois vou olhar ali Em Pombos, Pernambuco Para ver quantos graus está Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A M29 Aí foi carreira, galera Aí foi carreira Vamos lá 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 Vamos lá